Fala galera, começando mais um Madrugamers, tudo certo com vocês, cara? Hoje vou fazer uma coisa que é difícil você ver aí na internet Eu vou abrir um game raro de 1989 Que demais! Ai, que delícia! Lacrado da época, cara! Muito bonito! Que jogo, gente! É pra jogar! Coleção não é pra você deixar em casa pra ficar valendo dinheiro Coleção não é poupança Quem gosta de verdade de jogo, de videogame, que tem paixão de verdade, gosta de jogar Esse negócio de ficar comprando pra guardar como poupança pra valer depois, cara, não é comigo Respeita aí quem faz e tal Eu compro pra me divertir, pra jogar, pra colecionar e me divertir Beleza? Eu tô aqui com um console Super Graphics Olha aí, galera Esse aqui é o sucessor do PC Engine, né? Esse aqui é o... podemos dizer que é o último PC Engine que veio depois, né? Ele só tem cinco games exclusivos Apenas cinco jogos Um deles tá lacrado aqui Lacradinho, a gente vai abrir junto que eu quero ver como é que é O game de Super Graphics tá lacradinho de época, gente! Muito louco! Então a gente vai abrir junto, vamos ver como é que é Ver como é que é a sensação E sentir aquele cheirinho lá dentro do plástico que tá aí guardado desde 1989, cara Cara, esse aqui é um baita videogame Ele é um PC Engine com melhoria gráfica, né? Então ele tem dois processadores no lugar de um, né? Que ajuda aí no Parallax e outras paradas aí no Super Graphics E ele também roda, além desses cinco jogos exclusivos dele Roda os games do PC Engine normal, né? Ele tem retrocompatibilidade com o PC Engine normal E ele também tem entrada de CD atrás Você pode ligar o CD-ROM que ainda não tem, né? Eu quero pegar o CD-ROM que encaixa aqui Caixa que é uma das últimas coisas que eu vou pegar de PC Engine, né? Que eu tenho uma coleção legal de PC Engine aí Tem o CD de maleta e tal Tem o Duo E como eu gosto de colecionar PC Engine pra caramba Eu quero pegar o Shadow Que parece uma navezinha espacial, né? Um console que parece uma nave espacial E quero pegar o Drive pra encaixar aqui Aí vai ficar muito louco, muito louco Eu tenho o Core Graphics e tal Vocês já viram aí, né, cara? Nos vídeos Mas então vamos lá, vamos parar de conversa Vamos aqui pra mesa, vou virar a câmera ao contrário E a gente vai abrir junto um game de Super Graphics Vou mostrar pra vocês aqui Eu já mostrei pra vocês quando eu peguei Olha aí, galera Lacradinho De 1989, cara É um Rucard de Super Graphics, cara Não é réplica não, gente Isso aqui é original Beleza? Tá super, ultra, mega conservado, cara Olha isso Sensacional Não sei se você vai pegar aqui, ó Tá aqui a data dele Olha aí Não sei se a câmera pegou Aqui tá a datinha dele Vou mostrar pra vocês aí um Rucard Até mostrando esses dias Olha aí, galera Isso aqui é um Rucard Esse aqui é o Salamander Jogo da Konami Esse aqui é de PC Engine, cara Normal, né? Ele não é de Super Graphics Olha aí, ó Tem o ele Tem vários, cara Tem umas paradas muito legais aqui, né? Mostrar pra vocês Já mostrei pra vocês aí Eu tenho o Street Fighter Que é de PC Engine Tem algumas réplicas aqui, né? Pra poder jogar o Super Graphics Esse aqui é feito pela Retro X Recomendo muito a Retro X Esse aqui não é original Tá? Tá até escrito em português aqui, ó Em cima Não sei se vai dar pra pegar Ó, pegou Tá escrito em português lá em cima o título Muito bacana Joguinho 1941 Tem aqui Dainakaimura Que é o Ghost in Ghost Olha aí Também da Retro X Olha que legal Muito bacana, cara Só que hoje a gente vai abrir Um oficial, cara A gente vai abrir um oficial aí Olha aí Os rucardes da Retro X Tem tudo escrito ali O símbolo da Retro X Mas hoje vamos pro oficial, gente Vamos lá Vamos abrir esse bichinho, cara Que eu tô louco pra abrir Pra quando abrir o saquinho Vê aquele cheirinho do de Tóquio, né? Aquele cheirinho de japonês dentro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha aí, galera Zeradinho Olha que coisa mais linda O jogo Battle Ace Vamos abrir aqui Com o maior cuidado do mundo Tchanananã Gente Olha aí Agora já era Já era Já era Vamos sentir o cheirinho Hum Cheirinho de japonês Olha, gente Zero É a primeira vez na vida Que esse rucard está sentindo o oxigênio Olha, gente Zerado Olha Zeradinho Gente, vocês lembram quando eu comprei Esse game? Quem acompanha o canal aí Lembra? Quando eu fiz o unboxing Eu falei Não vou abrir Vou esperar eu comprar o Super Graphics Tem gente até que comentou Ih Vai abrir nada Olha aí Vamos abrir sim Olha, vamos lá abrir aqui Olha, gente Que coisa mais linda Ó Ele vem com essa espuminha Olha ele aqui Olha, gente Super Graphics Rucard Zerado Primeira vez que ele está sentindo o oxigênio Nossa, chega até grudado aqui Tá ruim até de sair do plástico De tanto tempo que ele ficou Ele não quer sair Saiu Caraca Zero Olha, gente Não tem aquelas marquinhas Que você encaixou no videogame Olha aí, gente Zerado Zero bala Agora tirar esse aqui com cuidado Tirar com cuidado Para não fazer orelha Olha, gente Zero bala Eita Caiu aqui um papelzinho Que a gente já vai ver o que é Olha, gente Unboxing de responsa, hein Não é todo dia que a gente encontra Um Rucard Principalmente de Super Graphics Zero Olha aí, gente Esse jogo O Battle Waste É de como se fosse um simulador de nave espacial Olha, gente O cartão resposta Zero bala Muito maneiro Muito maneiro, cara Muito maneiro mesmo Vou botar aqui de volta E agora vamos botar esse cara para falar, né, cara Vamos ver se está funcionando Esses anos todos parados aí Vamos lá Cara, muito maneiro Nem vou tirar da caixinha aqui Nem vou tirar o plástico da caixinha aqui Da luva Olha que maneiro, cara Vamos lá Olha, galera Vocês estão vendo aí o Super Graphics Vamos encaixar aqui o Battle Waste Cara, muito maneiro Muita emoção Aí, ó De prima Vou levantar aqui um pouquinho a câmera, né Pronto Olha aí, gente Olha a imagem Ele está em AV, gente Olha a imagem de AV desse cara A imagem dele é linda É um Top Gun de nave espacial, cara Olha, gente Que legal Ah, o turbo está ligado direto aqui Por isso que está Esse controle tem turbo, né Eita Fui olhar para a câmera É isso Vou mostrar para vocês um pouco mais Do Super Graphics aí Para quem não conhece direito, gente Deixa eu desligar aqui primeiro Olha, gente Quem não conhece o Super Graphics de perto Vai conhecer agora Olha aí Esse é o Super Graphics Aqui é a entrada de controle Esse aqui é a entrada do joystick Aqui tem uma entrada de expansão Estão vendo? Ele tem esses parafusos aqui Que eu acho bonito pra caramba, né Olha, cara Ele é um videogame muito bonito Tem uma espécie de entrada de ar Aqui, né Botão de liga e desliga Aqui é a entrada da fonte Aqui é a entrada de expansão A gente também pode ligar o cabo SCART aqui Eu tenho um adaptador SCART Que a gente pode encaixar aqui Que é muito bacana E ele tem esse 1 e 2 aqui Que é uma chavinha Que melhora a compatibilidade com PC Engine Que tem alguns jogos de PC Engine Que rodam meio estranho Se ele tiver na chave Pra um lado Aí tu tem que virar pra outro Que eu acho que é o Space Harrier É um jogo que você tem que botar a chave no 2 Aqui pra jogar Tem jogos que você tem que mudar essa chavinha Pra ele funcionar Que ele desliga o segundo processador Que os dois processadores em conjunto Dá pau Olha, cara Muito maneiro E ele tá num estado assim, né Também muito bacana É o único jogo original que eu tenho Os outros são réplica Eu tenho outros de PC Engine Originais Mas de Super Graphics Esse é o único original que eu tenho Então, cara Nada mais justo Que tirar ele do pacotinho E jogá-lo, né Eu posso já jogar o Everdrive Na verdade Tá até com um camarada meu Aí com o Arnaldo Beijo no godo pro Arnaldo Eu tenho esse jogo aberto, cara Vocês vão me xingar agora Mas eu queria ter a sensação de abrir Que é o jogo aberto Depois eu vou vender Porque eu gosto de guardar com as caixinhas originais E eu tenho ele Lose Que foi até presente de um inscrito Há muitos anos atrás Mas como eu não tinha o Super Graphics Olha, cara Que legal Muito maneiro Então é isso aí, gente Espero que vocês tenham curtido o vídeo E até o próximo, galera Não esqueçam de comentar Inscrevam-se no canal, galera Se inscrevam aí no canal Que muita gente que assiste o vídeo Não é inscrito no canal Eu tô quase chegando a 40 mil, cara Olha aí embaixo Quase 40 mil inscritos Muito legal Beijo no gordo Câmpio Tchau 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 Tchau